Atenção emissoras da Rede Globo para o top de cinco segundos. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. Ui os CDs. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. A turma da pisadinha é acusada de queimar cinco paredões no Ceará. Tô no meu quarto sozinho, assistindo seus vídeos, morri de tesão Nossa, que coisa gostosa, tá maravilhosa essa raba no chão Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, Abetão Mágico É o bandido com a vácuo, o alagona estourado Asga! E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe um feito, investe a bunda, pra tu ficar diferente Investe um feito, investe a bunda, pra tu ficar diferente Foi 7 do silicone, o 7 que eu dei do iPhone Mais 7 botada dentro e ela tatuou meu nome Foi 7 do silicone, o 7 que eu dei do iPhone Mais 7 botada dentro e ela tatuou meu nome E até pra tu ser puta, tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, investe um feito, investe a bunda Pra tu ficar diferente, investe um feito, investe a bunda Alô, mais G-Drive, o P9 dos artistas Alô, aí o safadinho E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe um feito, investe a bunda, pra tu ficar diferente Investe um feito, investe a bunda E o que? Foi 7 do silicone, o 7 que eu dei do iPhone Mais 7 botada dentro e ela tatuou meu nome Foi 7 do silicone, o 7 que eu dei do iPhone Mais 7 botada dentro e ela tatuou meu nome E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Ai, fai até pra tu ser puta, rasga Investa o feio, investa a bunda pra tu ficar diferente Investa o feio, investa a bunda pra tu ficar diferente Ai, pop play, que A música em show Tem que espeqçado A nossa intercedência Chama o bicho Olha o rap, é só o nervo aí Isso é turma da pisadinha Essa menina é piranha Não sou cabeça, não sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e na tacanha Se passar no teste, vamos lá, dois de cabana Fica aí contigo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Chama, filho, chama Pô, essa menina é pirana Sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e na sacanha Se passar no teste, vamos lá, dois de cabana Fica aí contigo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança O Wesley C. 10 Alô, Iguim Poste, tamo junto, papai Alô, Lápis Riva Tem que respeitar Já me ouvi O Lúcio C. 10 Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queijo na mão Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queijo na mão Vai rebolo o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Tá batendo o paredão Vai rebolo o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Tá batendo o rabetão Danilo Pizarinho Essa é mais um papai Chama, vem Alô, Iguim Poste, tamo junto, papai Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queijo na mão Olha a novinha tarada Do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa E ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queijo na mão Vai rebolo o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Vai rebolo o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Ei, mambo, mambo, acariano Ei, mambo, mambo, acariano Ei, mambo, mambo, acariano Alô, black, say this Alô, Ida, say this Música Música Boa noite.